E de pixa, o pixa aqui é muito boa Aqui Gente, pizza de hoje Já tá preparando Mexendo, mexendo Só tirando foto Ficar postar no Instagram Olha só, só faltou uma mesa Essa faltou uma mesa grande Gente, no caso não tá tendo Fofo, hein? Bora devorar Olha, que isso? Olha, vê que é isso Gente, então Segundo o Alexandre Ele falou que é um negocinho de plugue anal Vocês ganhou? É, ué, a gente ganhou pra colocar na bunda É a gente Valicioso